Os primeiros 17 processos da pauta, processos de 1 ao 17, de relatoria do conselheiro Valmir Ribeiro, iniciando-a com o processo 126.341, de relatoria do Luiz Conselheiro Antônio Jorge Malheira, que eu passo a palavra. Obrigado, presidente. E eu pediria, então, para que nós possamos julgar em bloco do processo 18 ao 44, tendo em vista que se tratam todos de aposentadoria. Ouço o Ministério Público. Estou de acordo com essa proposta de bloco e todas as outras que vierem a ser pensadas. Conselheira Maria de Jesus. Conselheira Maria de Jesus. De acordo, senhora. De acordo. Pode prosseguir, excelência. Obrigado, presidente. O primeiro processo é a aposentadoria da servidora Valdiza Furuno da Silva, no cargo de agente administrativo da Secretaria de Agropecuária do Estado, com 31 anos e 54 dias de serviço, fazendo jus aos proventes do Grupo 3, referência 8, com R$ 2.070,60. O segundo processo é da senhora Sebastiana da Silva Lima Telles, também no cargo de agente administrativo da Secretaria de Agropecuária, com 30 anos e 131 dias de serviço, fixação de proventes no Grupo 3, referência 8, com R$ 1.725,50. Processo seguinte, da senhora Eneide Gomes Martins dos Santos, auxiliar operacional do serviço diversos da Secretaria de Agropecuária, com 30 anos e 20 dias, é de serviço líquido, fixação de proventes no Grupo 1, referência 8, com R$ 1.332,80. Processo seguinte, da senhora Eneide Lima Saraiva, no cargo de apoio administrativo nível 1, 25 horas, da Secretaria de Educação e Esporte do Estado, com 30 anos e 249 dias de serviço líquido, com fixação de proventes no Grupo 1, referência 8, com R$ 1.332,80. Processo 127.255, do senhor Otília Alves da Silva, no cargo de apoio administrativo nível 1, 25 horas, na Secretaria de Educação, do Estado, com 32 anos e 51 dias, proventes na classe 1, referência 8, com R$ 1.395,52. Processo 127.375, do senhor Estefan Elias Rodrigues Barbarí, professor PS2, 30 horas, classe 1, referência J, na Secretaria de Educação, na Secretaria de Educação, do Estado, com 38 anos e 214 dias, fixação de proventes na classe 1, referência J, com R$ 1.740,23. Processo 127.419, da senhora Aldenora de Melo Ferreira, apoio administrativo nível 1, 25 horas, da Secretaria de Educação, da Secretaria de Educação, com 30 anos e 46 dias de serviço, proventes na classe 1, referência 8, R$ 1.391,60. Processo 127.468, da senhora Maria José Paula de Lima, do cargo de apoio administrativo nível 1, da Secretaria de Educação, da Secretaria de Educação, com 31 anos e 53 dias de serviço líquido, fixação de proventes na classe 2, referência 8, com R$ 1.528,80. Processo 127.492, da senhora Francisca Tavares de Oliveira, no cargo de apoio administrativo nível 1, da Secretaria de Educação, com 30 anos e 316 dias, fixação de proventes na classe 1, referência 8, com R$ 1.450,40. Processo 127.629, da senhora Maria Janira Dantas de Araújo, professora PS1, 25 horas, na Secretaria de Educação, com 32 anos e 313 dias de serviço, proventes na referência F, com R$ 1.173,79. Processo 127.665, da senhora Maria de Lourdes Nascimento Pereira, do cargo de especialista em educação nível 2, 30 horas, classe 2, referência J, 33 anos, 102 dias de serviço, com proventes de R$ 4.888,19. Processo 128.757, da senhora Maria Socorro de Carvalho, auxiliar operacional do serviço de investimento da Secretaria de Agropecuária, 30 anos, 85 dias de serviço, proventes no grupo 1, referência 8, R$ 1.399,44. Processo 128.771, do senhor Raimundo Vieira da Costa, no cargo de auxiliar operacional de agropecuária, da Secretaria de Agropecuária, com 35 anos, 79 dias, com proventes na referência 8, R$ 1.332,80. Processo 128.46, da senhora Maria das Dourdes de Oliveira, no cargo de auxiliar operacional de serviço de investimento, com 32 anos, 91 dias, com fixação de proventes no grupo 1, referência 8, R$ 1.532,72. Senhora, processo 125.407, da senhora Maria José da Silva Santos, no cargo de auxiliar de escritório da Secretaria Municipal da Casa Civil do município de Rio Branco, com 30 anos, 56 dias, com proventes no grupo 1, C nível 1, letra L, R$ 1.549,12. Processo 133.019, do Coronel PM, Cleudo dos Santos Maciel, passando a reserva remunerada, com 30 anos, 30 anos e 7 dias, fazendo os juros, a transferência para a reserva remunerada, com enquadramento de fixação de proventes no sodo de graduação de Coronel PM, com R$ 21.479,16, em face de receber no posto seguinte. Processo 136.539, ele é do subtenente do Corpo de Bombeiros, Jonas Diniz Dias, com tempo de serviço de 30 anos e 60 dias, com enquadramento de fixação de proventes no sodo de graduação do segundo-tenente, com R$ 8.298,70. Também do Corpo de Bombeiros, militar do Estado do Acre, o subtenente, Francisco Claudinei de Souza Gurgel, com 30 anos e 150 dias, com enquadramento de fixação de proventes no sodo de graduação do segundo-tenente, com R$ 8.298,70. Processo 136.570, do subtenente do Corpo de Bombeiros, Franciel, do Mário Lopes da Cruz, com 30 anos e 53 dias, com enquadramento de fixação de proventes no posto de segundo-tenente, com R$ 8.298,70. Processo 125.116, da servidora pública municipal, é uma pensão por morte em favor de José Vileno de Araújo, e a pensão da senhora Helena Raimunda Fialho dos Santos Castro, ou, por outra, a servidora Helena Raimunda Fialho dos Santos Castro, e a pensão por morte em favor do senhor José Vileno de Araújo, que era o viúvo. A servidora faleceu em 8 de novembro de 2015, e o benefício do cálculo pensionista foi fixado em R$ 5.073,88. Processo 125.178, do senhor Antônio Dantas Pereira, da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas, com 35 anos e 43 dias, e aposentadoria voluntária, com enquadramento de fixação de proventes no grupo 1B, nível 1, letra J, com R$ 2.255,34. Obrigado. Processo 125.485, aposentadoria por invalidez da senhora Leila Ferreira de Sousa Muniz, no cargo de servente contínuo, com 19 anos e 48 dias, aposentadoria por invalidez, enquadramento de fixação de proventos, no grupo 1A, nível 2, letra E, de R$ 880,00, reais, que depois serão cumprimentados, conforme a licitação. Processo 125.492, da senhora Eurilinda Maria Gomes Figueiredo, professora P2, 25 horas, da Secretaria Municipal de Educação, de Rio Branco, com 32 anos e 362 dias, com proventos no grupo 4A, nível 2, letra I, com R$ 4.355,50. Processo 125.641, da senhora Maria Helena dos Prazeres, no cargo de merendeira, da Secretaria Municipal de Educação de Rio Branco, com 24 anos e 16 dias, com proventos no grupo 1A, nível 1, letra H, com R$ 788,00, assim, cumprimentados em relação ao salário. Processo 129.178, da senhora Creuza Barbosa de Souza, do quadro suplementado de pessoal do município de Rio Branco, em extinção, era inspetora de alunos, com 30 anos e 61 dias, com proventos no grupo 1, nível 2, letra L, R$ 2.247,80. Pensão em favor do senhor Antônio Martos de Jesus Santos, da cônjuge, na condição de cônjuge, e ainda para Rafael Silva Santos, Ana Silva Santos, Gabriel Silva Santos, na condição de filhos menores da servidora Cleide Alves de Melo e Silva, falecida em atividade técnica em saúde bucal, faleceu dia 30 de maio de 2018, e os proventos foram fixados no valor de R$ 506,58. Processo 137,568, da senhora Antônia Maria Alves Gomes, professora P2, 25 horas, da Secretaria de Educação do município de Rio Branco, com 28 anos e 23 dias de serviço, com fixação de proventos no grupo 4A, nível 3, letra I, de R$ 5.096,03. Excelência, em todos eles, houve a pronúncia do doutor Paquê, são os relatórios. Obrigada, excelência. E essa é a palavra, o nosso representante do Ministério Público de Contas. Senhora Presidente do Cineia, senhor conselheiro Mareiro, senhora conselheira Maria de Jesus, e digníssima secretária, doutora Érica. Bom dia a todos. Resumidamente, excelências, todas essas 44 inativações foram processadas de maneira correta, segundo a avaliação da 4GCE, com a qual concordamos. Nesse sentido, pedimos o registro das matérias, mediante o reconhecimento da legalidade de todos os casos. é o nosso singelo e breve parecer. Obrigada, excelência. Com a palavra, o relator. Obrigada, excelência. Nesse mesmo sentido, pela legalidade e registro de todos esses, das aposentadorias, reformas e pensões apresentadas nesse processo. É o voto, excelência. Em votação, eu vou iniciar aqui a votação acompanhando todos os votos do conselheiro Manheiro, conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, excelência. Então, decidiu-se por naividade nos termos dos votos proferidos pelo conselheiro relator e permanece com a palavra com o processo 134.203. Obrigado, excelência. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto